Eu comecei desde novo no ciclismo, passei por várias equipas de formação de ciclismo. Em 2019 foi quando perdi a audição e passei para o alto rendimento em 2021 como atleta surdo e desde aí tenho estado a focar com um papel mais importante dentro do ciclismo. Em 2021 conquistei o campeonato nacional de conta relógio de corona escalada e recentemente em 2022 consegui os campeonatos nacionais de pista. Eu vou com os objetivos, sendo a minha primeira participação internacional e representar Portugal, vou fazer o melhor, tenho treinado bem e desenvolvido bem a condição física e espero estar ao meu melhor nível para representar Portugal e conseguir chegar a um bom resultado. Eu vou participar em todas, na prova de sprint, de conta relógio, prova de fundo e corrida por pontos. Começámos a trabalhar e o André, portanto, acho que é uma aposta. É um jovem com 22 anos, com muitas qualidades, maior que eu lhe encontro é a humildade que ele tem e a vontade e penso que havendo humildade e havendo vontade que os resultados vão aparecer. Consegui chegar à conclusão que o André se defende relativamente bem no conta relógio, portanto a nível nacional. É um atleta que se defende bem dentro do pelotão também, consegue, penso eu, estar com os melhores nas provas planas e nas provas em linha. O desporto tem todo o nosso apoio.